Olá pessoal, somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, tá bom? Vamos deixar algumas fotos ao decorrer do vídeo aqui, para a gente ver os nossos produtos, né? Nossos acessórios para a linha de rádio e comunicação. Meu nome é Expedito Alves, dono do canal, tá bom? Aproveitando aqui, inscreve-se no nosso canal e deixe seus comentários, vamos deixar os links aqui ou como você chegou nesse vídeo, depende do anúncio vai estar um valor diferente de preços de cabos aqui, tá? Somos uma empresa de engenharia e fornecemos esses cabos aqui, kit para radioamador, para base magnética, base de calhas, né? O suporte para porta-malas e a nossa base magnética também. Então você rosqueia aqui, ó, deixa eu fazer um simulado aqui, aqui, né? Vai ter uma porquinha para você rosquear aqui e você consegue rosquear a sua antena e tem uma antena rádio móvel aqui, para o seu rádio dual-band, tri-band, os famosos Motorola, Kenwood, Aiso, Icon, Balfing, né, etc. Enfim, qualquer rádio dual-band aí. Você pode usar a nossa antena dual-band, né? Somos uma empresa de engenharia, para o uso no seu porta-malas, uso fixo, uso em uma base magnética nossa aqui, que é o lançamento, tá bom? Tudo de alumínio, parafuso de aço inox e uma alta aderência, feito para durar, tá? É tão bonito que até o Tesla lá americano copia o nosso design aqui para o carro deles lá. Então, enfim, voltando aos cabos aqui. Vai ter vários tamanhos diferentes, né? Desde 4 metros, 5, 6, 7, enfim. Depende da sua necessidade aí, tá bom? Vamos fornecer, ó, conector padrão aqui para UHF macho, mas vamos ter aqui, ó, o BNC. Aqui tem um escondidinho aqui, ó, um TNC. Ou padrão também Motorola, tá? E todos com base aqui, ó, UHF. E com isso vai permitir você trocar, né, o seu cabo e continuar com a sua base magnética, com a sua antena de calha ou de porta-malas, tá? Ou usar a nossa antena dual-band aqui para o seu rádio móvel aqui. Para usar diretamente o seu HT, para falar perfeitamente, tá? Temos dois tipos aqui de bases, ó. Somos uma empresa de engenharia de empregos aqui no Brasil, tá? Essa é a nossa antena dual-band aqui. De alta qualidade, todas de aço inox, projetados para durar e funcionar. E feito por quem usa rádio também, tá bom? Aproveitando aqui, ó, escreve-se no nosso canal e deixe seus comentários. Vamos ter N anúncios com N padrões diferentes de comprimentos de cabos. Se caso você precisar de 7,5, entre em contato com a gente que nós fornecemos. Por quê? Porque somos uma empresa de engenharia. E fabricamos aqui mesmo, no Brasil, desenvolvendo empregos aqui no Brasil. Meu muito obrigado aí, um abraço e vamos à luta aí. Valeu, hein! E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.